Direto da redação Foi a apuração dos votos do Carnaval do Rio de Janeiro do Grupo Especial a Unidos do Viradouro, que é uma escola aqui de São Gonçalo, Niterói de Niterói, que pega também a de São Gonçalo foi a grande campeã do Carnaval A escola ganhou o título neste ano de 2024 quando o sambódromo, a Marquês de Sapucaí, está completando 40 anos A Marquês de Sapucaí, que é a passarela do samba que está localizada ali na região central do Rio de Janeiro onde foi ali a pequena África foi construída no governo de Lionel Brizola foi inaugurado o projeto de Oscar Niemeyer talvez tenha sido a primeira passarela do samba no Brasil depois surgiu o sambódromo também em São Paulo hoje tem sambódromos em várias regiões do país mas o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter uma passarela um local construído devidamente para o samba e durante o dia até funcionavam ali escolas antigamente, então são quatro décadas e eu me lembro quando o sambódromo foi inaugurado foi durante um desfile a Globo na ocasião se recusou não transmitiu o desfile e fazia um alerta à população para não ir ao sambódromo porque aquilo ia despencar corria risco de cair e quem transmitiu o carnaval foi a extinta TV Manchete hoje a Globo praticamente tem a hegemonia é que transmite o carnaval direto da passarela do samba mas no passado não foi esse não teve resistência mas foi uma grande festa e um enredo lindíssimo uma homenagem da Unísio do Viradouro a Serpente Dan a Serpente do culto Vodum muito popular na costa do Benin foi um enredo muito bonito eu gosto muito de mitologia africana gosto muito de carnaval gosto da mitologia africana como gosto da mitologia grega e eu tem o som aí do desfile? tem? por favor solta um pouquinho aí é eis o poder que nasceja na terra os podem ser essa guerra a força do fogo mas do que a pessoa corria reza pra renascer toque já da rua realidade da da rua ouve em forma de mulher o levante a liberdade a divindade da homé já sangrou o oceano no seu fim que for morar no Brasil mais africano ou pra ele é mesmo lá lindíssimo desfile muito bonito merecidamente o título da Unidos do Viradouro e esse culto voodum porque é muito demonizado no Brasil as religiões afro-brasileiras mas não é e a serpente ele é uma serpente e segundo a mitologia ela morde ela morde o próprio rabo então é uma serpente do culto sagrada do culto voodum e esse foi o tempo foi o samba enredo da Unidos do Viradouro mas vamos conferir aqui essa vitória da da Viradouro porque está aí na reportagem não está? está no ponto aí? vamos aí a reportagem a história de uma serpente voodum da antiga região da costa da mina na África atual Benin encantou a Marquês de Sapucaí e garantiu o terceiro título da Unidos do Viradouro no Carnaval Carioca a conquista veio nos quesitos finais da apuração nesta quarta-feira a agremiação se descolou da vice-campeã imperatriz leopoldinense e venceu por sete décimos de diferença com o enredo a Roboboy Dambé a escola de Niterói na região metropolitana trouxe para a avenida a crença voodum de povos africanos que chegou ao Brasil pela liderança da sacerdotisa Ludovina Pessoa Pilar de Terreiros na Bahia na comissão de frente a representação de um poderoso exército de mulheres negras preparado por sacerdotisas vooduns a comissão abriu o desfile com uma cobra rastejando na avenida a missão do desfile segundo o carnavalesco Tarcísio Zanon foi desmistificar o culto aos vooduns Zanon passou toda a apuração agarrado a patoache esse é seu segundo título na escola niteróiense todos foram presentes que eu ganhei das lideranças de Ege e eu guardei comigo porque eu fico muito feliz de poder trazer um erro tão importante tão necessário e para desmistificar e desdemonizar essa religião tão linda que cuida da patrisa antes da apuração começar agremiações entraram com recurso na Liesa organizadora dos desfiles do grupo especial contra a Viradouro por descumprimento da regra de manter no máximo 15 componentes aparentes na comissão que prevê punição de meio ponto os recursos ainda serão analisados pela Liesa a Viradouro no entanto ganhou o título com uma diferença de sete décimos para a segunda colocada além da Viradouro e da vice-campeã Imperatriz Leopoldinense também desfilam no próximo sábado Grande Rio Salgueiro Portela e Vila Isabel a Porto da Pedra outra escola de Niterói foi rebaixada para a série ouro da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Fabiana Sampaio Música 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 Música